Estes muffins estão carregados de nutrientes e de coisas boas, perfeitos para um pequeno almoço, lanche e até para uma refeição rápida, com uma salada a acompanhar. Além disso, não têm leite, ovo, frutos secos nem glúten. Para os fazerem, só vão precisar de farinha de arroz, farinha de grão de bico, amido de tapioca, bebida vegetal, azeite, levedura nutricional, que é opcional, mas dá aquele sabor a queijo delicioso, fermento e sal e Fisilion Esque. Este Fisilion ajuda a manter a massa mais elástica e é um bom substituto para o ovo e para o glúten. Além disso, os vegetais, claro, aqui estou a utilizar crojeta ralada e os outros três, a cenoura, o milho e as ervilhas. Eu coloquei no triturador para os cortar o mais fino possível. Depois é só transferir estes vegetais para uma peneira ou para um saco de leite ou mesmo até dentro de um pano, há quem utilize um pano, eu prefiro assim, acho que sujo menos e não gosto de ver os meus panos manchados, mas isso é uma escolha de cada um, podem fazer aquilo que vocês acharem mais prático. E depois é só exprimir o máximo possível a água excedente dos vegetais. Isto vai fazer com que os muffins não fiquem demasiado úmidos e não cozinhem. Sendo assim, escorra o máximo de umidade possível para evitar que a receita fique mal, ok? Esta água excedente podem utilizar para regar uma planta, colocar numa sopa ou numa refeição ou então simplesmente deitar fora, como quiserem. Então numa taça deitem a farinha de grande bico, a farinha de arroz, o amido de tapioca, o sol e o fermento, a levedura nutricional e o Fisilion Esque. E depois é muito, muito importante que vocês misturem bem os secos para que o Fisilion Esque esteja bem incorporado e bem misturado nos secos para evitar que fiquem com bocados de Fisilion na massa e outros bocados sem nada. De seguida é só acrescentar os vegetais, a bebida vegetal e o azeite. Por fim, é só misturar tudo muito bem com uma vara de arames. Eu gosto muito deste acessório porque é muito, muito prático. Trabalha melhor a massa do que a varinha de arames. Mas podem utilizar uma espátula ou uma colher de pau que funcione exatamente igual. Após estar tudo homogéneo e assim esta massa grossa, porque ela convém estar assim, não pode estar muito, muito úmida. É só utilizarem um scoop ou uma colher e dividirem a massa por 9 forminhas de muffins. Este é um tamanho suficiente para uma criança, mas se quiserem os muffins mais altos para um adulto, por exemplo, podem encher mais um bocadinho as formas e em vez de 9 muffins podem fazer 6. De seguida eu gosto de bater o tabuleiro para que a massa assente bem no fundo e fique bem uniforme. Depois é só levar ao forno durante 25 a 30 minutos, num forno pré-cacido a 180 graus de cima e baixo sem ventilação, até estarem assim douradinhos. Saberão que estão prontos se espetarem um palito e ele sair limpinho. Depois é só retirar do forno, deixar a refazer uns 5 a 10 minutos e mal possam, retirem os muffins de dentro das formas para não ressoarem dentro da forma. E este é o resultado final, uns muffins super fofos, ligeiramente úmidos e super deliciosos. Sinceramente tenho-me consolado com eles, são mesmo muito, muito bons. Espero que tenha gostado deste vídeo, obrigado por estar aí, obrigado por ter assistido, um beijinho e até ao próximo vídeo.